Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas sim Cantava Health and Ticket to Ride For Lady Jen or Yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Da sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Beatles Stones Mandado foi ao Pieste E não brigar com Pieste Com Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos não usa mais Não toca sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Ra-ta-ta-ta-ta Não vê amigos, nem mais garotas Só gente morta caindo ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com Rolling Stones Stop com Beatles Stones No peito e coração não há Mais duas medalhas Sim Sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL